Retornamos, o último bloco do programa de hoje, Ser Saudável. Falamos sobre intoxicações, primeiro alimentares, depois emocionais. Importante também que nós intoxicamos pela tristeza. Isso, a tristeza é um tóxico que vai degenerando nossas células, vai degenerando nossa vida. As pessoas tristes envelhecem mais rapidamente. E como é que eu faço para não ser triste? Olhar a maneira diferente a vida, ressignificar os fatos, as situações. Quando a gente coloca um anti, digamos assim, intoxicante, que é o otimismo, mas o otimismo inteligente, como Jesus nos ensinou, nós vamos nos desintoxicando da tristeza. Vem um fato que nos deixa triste, olhamos por outro lado, observamos outro aspecto, pedimos ajuda para a espiritualidade e a solução virá. Essa solução vem, não, às vezes não do jeito que a gente quer, mas sempre vai vir, porque lá está escrito no Evangelho. Meu jugo é leve, disse Jesus. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele está falando de intoxicação. A intoxicação, estou triste. Então vamos falar com Jesus. E Jesus vai nos aliviar, nos tirando muitas vezes a angústia, a tristeza, que vai consumindo o nosso organismo. Mas nós nos intoxicamos também por vibrações. Ora, é invisível se você entrar num ambiente onde tem lá um fogão de gás, fogão a gás, aberto o gás, sem o fogo aceso, aquilo vai consumindo o ambiente, você fica ali, você pode morrer intoxicado por um elemento invisível. Os elementos, os pensamentos, as vibrações, são elementos invisíveis, que nos intoxicam. Quantas das vezes você entra num ambiente que ali houve algum problema mais sério, uma discussão, alguma coisa, e você começa a não se sentir muito bem, aparentemente sem motivo. Aí você, claro, vai achar um motivo, a gente sempre vai encontrar um motivo. Mas não tem um motivo interno ou uma questão tua, foi uma contaminação do ambiente. Os ambientes podem nos intoxicar ou desintoxicar. Você trata o ambiente da sua casa, por exemplo? Você limpa o ambiente da sua casa vibratório? Os pensamentos ficam nos lugares, as paredes vão sujando. Você faz, por exemplo, leituras do evangelho na sua casa? Você faz o evangelho no lar, que é um altamente desintoxicante do ambiente? No teu ambiente de trabalho, você agradece e pede ajuda à espiritualidade? Quantas das vezes os amigos espirituais vêm e promovem a limpeza? Através de luzes, de vibrações, de ambientes que estão altamente sujos, digamos assim, de questões vibracionais. As questões vibracionais estão na nossa vida o tempo todo, em todos os lugares. Basta com que nós coloquemos a nossa atenção. Como você precisa colocar a atenção para tomar pelo menos dois litros de água por dia, no mínimo, você precisa colocar a atenção, pelo menos, de fazer orações, de fazer mentalizações, de fazer vibrações para limpar os ambientes, porque senão os ambientes vão ficando contaminados. De se ligar, na verdade, né, pessoal, à espiritualidade superior que está aí o tempo todo. É só você saber e querer acessar, em qualquer lugar onde você esteja, prestando sempre a atenção, estando sempre em sintonia, sintonia no bem, sintonia no melhor, né? Como você, muitas vezes, esquece de fazer essa sintonia. Você olha só para o movimento terráqueo, vamos dizer assim, você só olha para o aqui e agora, esquecendo-se que nós não somos só essa estrutura física. Nós somos estruturas mais avançadas, representadas numa física. Mas nós precisamos estar atentos e nos desintoxicando de todas essas etapas. A física, como nós comentamos com vocês, as emocionais, as mentais, né? Os pensamentos, muitas vezes, que chegam desapercebidamente e que faz com que você baixe a sua frequência. Pensamentos destrutivos, eu não vou conseguir, isso não é para mim, não chegou a minha hora, eu não tenho sorte, eu não consigo nada. São pensamentos, acompanhe conosco, destrutivos. Para que eles acontecem? Em que faixa vibratória você entrou? Então, se você entra nessa sintonia, aprenda a sair desta sintonia. De que maneira? Ore, né? Faça um trabalho de autoavaliação, de autorreflexão. Se ligue nos mentores espirituais, se ligue nos seus amigos, nos seus amparadores, nos seus protetores. Vigie, gente. Vigie. Para quê? Para que você possa ser um canal de comunicação positiva da espiritualidade. E não o inverso, né? Quando você vai em lugares mais difíceis, prepare-se, né? Prepare-se com uma prece, prepare-se num campo vibratório, para que naquele ambiente você possa colaborar, né? E não se intoxicar, né? Ambientes mais densos, às vezes um hospital, às vezes um parente difícil, às vezes alguma situação mais delicada. Prepare-se para que você possa, muitas vezes, ajudar no movimento de descontaminação e não contaminação. Os antigos, hoje não utilizamos mais, utilizavam muito o jejum. O jejum é excelente. Uma vez por semana fazer um jejum com muita água ou suco de frutas. Nós não fazemos mais isso, não aguentamos ficar nem duas horas em jejum. O jejum, mas o jejum existe o físico, que realmente desintoxica, dá um sossego para o nosso organismo. Mas existe o jejum emocional e o jejum também vibracional, espiritual ou mental. Você jejua mentalmente, você tenta parar alguns minutos do dia para não colocar mais pensamentos, não ficar tendo pensamentos intoxicantes. Você faz esse jejum, pensamento, eu vou parar um pouco o pensamento, vou fazer uma prece, eu vou me ligar, eu vou me desintoxicar desse excesso. Ah, meu pensamento não para. O meu também não. Não, mas em alguns momentos a gente vai precisar olhar e falar, opa, isto aqui já está invadindo demais o meu pensamento. Como de vez em quando você vai perceber que você comeu demais no final de semana e você está ruim, você está com chaqueca, você está ruim porque você comeu demais, foi numa festa, numa churrascada, etc, etc, etc. O pensamento é a mesma coisa. Temos a hora que fazemos jejum. Para, reavalio o meu pensamento, reavalio esse tipo, porque muitas vezes esse padrão de pensamento não é só meu. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que existe uma interferência muitas vezes acima do que a gente pensa na questão da interferência do nosso pensamento. Aliás, Kardec perguntou para os espíritos se os espíritos influenciavam a nossa vida. E eles responderam, os espíritos responderam, muito mais do que vocês pensam. Aliás, frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nós somos muito mais dirigidos pelos espíritos do que nós pensamos ou acreditamos. Mas qual espírito está te dirigindo agora? É fácil, não dá para saber. Eu posso pensar pela consequência. Qual espírito está me dirigindo? O que ele está me sugerindo? Que eu vou ficar ruim, que eu vou fracassar, que eu não sou nada, etc, etc. Será que é o meu amigo espiritual, será que é o meu mentor que está trazendo esse pensamento? Para que ele traria isso aí? Para deixar a gente mais para baixo? Não, não tem lógica. Então, esse pensamento não é um pensamento divino, não é um pensamento crístico. Agora, o nosso mentor, muitas vezes, tem o momento de deixar a gente parar para pensar. Mas a interferência mental, nós escolhemos. Bacana, né, pessoal? O programa de hoje, as intoxicações e seus vários aspectos. Para você encaminhar um e-mail para nós, ou mesmo aqui para a TV Mundo Maior, sobre esse tema ou outros temas que você gostaria de saber, você encaminha para o sersaudável, arroba tvmundomaior.com.br. Sersaudável, arroba tvmundomaior.com.br. Ou também pode assistir esse programa no site. Anote aí, www.tvmundomaior.com.br. E também se associar conosco no Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Considerações finais que o nosso programa já está encerrando. Muito obrigado pela sua presença conosco e nos esperamos no próximo programa. Eu também me despeço, como de sempre, agradecendo profundamente a oportunidade que nos é ofertada para que nós, com as nossas novas ideias e conhecimentos, possamos realmente estar ao seu lado. Para que você seja, esteja e viva sempre muito mais feliz. Até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus